Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para a sua família. Cedo, nós nos encontramos e levamos nossa prece a Deus e acolhemos as bênçãos e graças de Deus para nós, para a nossa família. E dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E minha saudação fraterna a todos, a você, que está iniciando suas atividades, saindo talvez para o trabalho, retornando dele, ou em casa, trabalhando. Talvez não muito bem de saúde, rezamos pela sua recuperação, pela sua saúde. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, condutores de crianças para escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marcineiros, médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. As bênçãos e graças de Deus para você, para a sua família. E dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu os vês e assim só ver o bem em cada um. Pois, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito e seja eu, Senhor. Tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus, de Jesus, nos ladeu como nossa mãe, querida mãe. Aos teus pés nos colocamos para agradecer-te, suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, quem quer que seja, todos eles, mãe querida. Os que passam por dificuldades econômicas, de relacionamento, sobretudo na família, sentem em seus corações angústia, decepções. Mãe querida, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. Eu rezo por você, por sua família, e nós, unidos, dizemos, Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, mãe de Deus, nossa mãe, uni teus rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis sentia essa presença amorosa de Jesus. E ele, lá na pequena igreja de São Damião, diante da cruz de São Damião, temos a réplica aqui. São Francisco, voltando-se para o Senhor, dizia, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedem, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se nas mãos misericordiosas de Jesus, ao dizer também nós, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. São Padre Pio, Santo Antônio, São Fregalvão, São Franciscanos, e terminavam dizendo, meu Deus e meu tudo. Tudo para eles, tudo para nós, para você. Meu Deus e meu tudo. Meu Senhor e meu Deus. Meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, colocamos sob a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros. livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação e afastais, Senhor, para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Deus, Senhor, confiamos em vós. E a vós confiamos nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Que ninguém, ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. Senhor, confiamos em vós. sempre um pensamento de Santo Agostinho, hoje, dia 9 de novembro, Santo Agostinho nos diz, sejamos gratos a Deus e expussemos para longe de nós toda ingratidão. ingratidão. Sim, agradeçamos ao Senhor cada instante, em cada momento. Agradeçamos nossa vida, agradeçamos nossa família. São Francisco de Assis vivia no louvor a Deus. Louvado seja meu Senhor por todas as criaturas. também nós louvemos e agradeçamos ao Senhor e pedimos a sua benção, a sua benção para nós, para a nossa família. Não esqueçamos dos remédios, coloque-os diante de você. Senhor Jesus, vós quisesse nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Nós vos pedimos, Senhor, por esta família, sua família. Senhor, protegeia, guardaia, acompanha os passos de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi o Senhor pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles as portas da prosperidade. Emprego aos que estão desempregados, Senhor, e quantos e quantos. E aos que trabalham, tenham eles sempre o necessário para si e para os seus. Por isso, Senhor, de coração aberto, confiando em vós, pedimos a vossa benção, Senhor Jesus. no início desta semana, que tenhamos uma semana abençoada por vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo desta semana. Paz e bem. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe cada um. Como é bom estarmos juntos, orando e elevando nossa prece e acolhendo as bênçãos do Senhor. Obrigado, Jesus. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser.